Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz tempo que eu não faço resenha de make e hoje eu trago pra vocês a resenha do corretivo da Dior. Forever Skin Correct, a minha cor é 1N, que é a mais clara, que veio pro Brasil. Eu comprei esse corretivo na Beleza da Web, foi R$219,00 e ele vem... Não sei quantos ml, mas vai estar passando aí na tela. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse corretivo, eu vou ficar usando ele o dia inteiro e vamos ver como é que ele vai sair na minha pele. Eu já tenho usado ele há quase um mês, então já tenho uma opinião formadíssima sobre ele. Então vamos lá conferir a aplicação e depois ver como é que ele vai ficando na minha pele ao longo do dia. Bom gente, sobre a aplicação dele, eu senti que ele adere bem na pele e o acabamento dele é mais hidratante. Mas ele também não é tão hidratante, tá? Ele fica... ele parece muito o acabamento do NARS, daquele Creamy Concealer. Eu não gostei, eu mostrei aí, eu não gostei da embalagem, porque acaba que sai muito produto na hora que você retira o pincel e acaba saindo bastante produto ali na borda e fica uma meleca. Sobre a cobertura, eu achei que é uma cobertura que dá pra construir, aí no vídeo eu usei uma cobertura mais leve. Eu fiz uma camadinha só, bem de leve, mas eu sinto que se quiser dá pra construir e atingir uma cobertura maior, tá? Acabei não mostrando pra vocês, mas eu assentei abaixo dos olhos com o pó da Payol, o 04, que ele tem umas taticulas de brilho. E eu gostei da combinação ao alívio assim, na luz natural, fica bem, bem, bem natural mesmo. Depois de duas horas, o resultado tava assim, ele tava impecável ainda. Bom, gente, cheguei em casa, agora são sete e meia, eu fiz a maquiagem, era oito e meia, né? Então, mais de dez horas com a make e vim mostrar pra vocês aqui na luz da ring light. Ó. As olheiras, a parte das olheiras. Eu senti que não saiu, não craquelou, eu assentei, né, com o pó da Payol. Mas isso, eu sempre assento, tá, gente? Eu não saio sem assentar, mesmo minha pele estando mais seca agora. Eu amei esse corretivo, vamos lá, considerações finais. Eles falam que dura vinte e quatro horas. Eu não vou ficar vinte e quatro horas com o corretivo, porque eu nunca fico. Mas assim, eu acho que ele deixa uma pele bem natural, tipo, nascia assim, sabe? E eu amo esse efeito, não deixa rebocão, assim, grosso, sabe? Parece que ele adere bem na pele e deixa aquele estilo mais make natural mesmo, sabe? Eu gostei muito, muito, muito do resultado dele, da durabilidade dele, da cor dele também, que ele parece que tem um fundo mais rosinha, que ajuda a camuflar a olheira também. Ah, gente, um detalhe importantíssimo. Esse corretivo, ele aguenta choro. Porque hoje eu fui provar meus vestidos de noiva. Pra quem não sabe, eu tô noiva. Vou deixar o link aqui do pedido de casamento. E eu cheirei horrores provando o vestido hoje. Então, esse corretivo está sendo considerado pra ser usado até no dia do casamento. Porque ele é totalmente a prova d'água. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ele, deixa nos comentários. E eu vou falando mais a respeito lá no Instagram. Então, me segue. ArrobaMis.d.car Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Beijos.